Olá, Entre Família está no ar, seja muito bem-vindo, que bom ter a sua companhia por aqui e que bom ter a companhia dele sempre para todos, sempre. Suza, boa tarde. Tudo bem na sua vida? Tudo jóia? Tudo. Se não ficar, vai ficar. É o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. E o que temos para hoje é a oportunidade, mais uma vez, ter o seu coração aberto aqui para a TV Novo Tempo, o Entre Família entrando aí na sua casa, na sua cozinha. A gente fala para um Brasil enorme, para um mundo inteiro que nos recebe por satélite, pelo streaming. Então a gente fica imaginando o cantinho especial do seu coração. Então, olha, seja muito bem-vindo. E é uma honra poder ter um cantinho nessa casa aí, né? E poder permear ali, o pessoal preparando aquele bolo, alguns à noite recebendo em outro fuso horário, já com a família reunida. E agora você viu que não é só a África que está com a gente, lá da Inglaterra. Ah, é verdade, pessoal, através do streaming. Mas você vai receber uma notícia em breve, você, telespectador, uma notícia que vai vir por aí. Conta! Não dá, né? Até eu fiquei curiosa. Não dá, mas no intervalo eu te conto. Já já o nosso telespectador vai ficar sabendo. É cheio de suspense, nem eu estou sabendo essa notícia. Vem coisas boas aí, né? Um abraço para o pessoal que nos vê na Europa, aquela região ali. Vai ter que me contar no intervalo. Vou contar. Olha só, o tema do programa de hoje é bastante interessante, gera bastante discussão e se fala e se fala e se fala desse assunto desde que o mundo é mundo e até os dias de hoje. Você deve tomar refri, como é o nome daquele refri que o pessoal fala? Light. Não tome nenhum refri. É esse o tema de hoje? Tá polêmica. Não. Não é? Roupa de ir à igreja. Roupa de ir à igreja. Então a gente entra nesse assunto de modéstia cristã. E assim, Cris, a verdade é que... E fica aí, você que não vai para a igreja ou que não tem uma religião, fica aí só para dar umas piadinhas. É legal ou não sai não, tá? Volta para falar agora, Suzy. É muito interessante. Se você recebe um convite e aí fala que a festa é de gala... Entendi. Que roupa que você vai procurar? Roupa de gala. Bonito. Condizente. Exatamente, com o dress code pedido ali. Quando a gente é padrinhos, madrinhas de casamento e muitas vezes já direcionado a cor da roupa que a gente tem que estar no dia, o que a gente faz? Vai lá, né? Ver a linha que os padrinhos vão estar, qual o desenho e tal, combina o dress code também e se alinha para fazer jus ao respeito que a gente tem com aquele casal, com a igreja específica. É uma questão de respeito cultural ali, né? Exato. E a roupa de ir à igreja? Isso aí. É isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos falar. E a roupa de ir à igreja, como é que fica? Vamos medir bem as palavras aqui, porque qualquer coisa, porque a internet nunca mais volta, né, vida? E televisão e tal, agora, né? Então, assim, a gente vai falar com esse assunto com muito carinho. Por isso que nós vamos chamar aqui uma mulher entendida desse conceito, né? E lembrando que a gente vai conversar com você, né? Porque a gente não está apontando o dedo para você. Já desarma, tá, dona Maria? Por favor, tira. Não, para de descruzar o braço. Para, não faz bem assim para mim, tá? Se acalme. Seu José, calma, seu José. Eu já falei que eu lhe amo hoje, Jesus também. Calma, vamos falar com esse assunto, vai dar tudo tranquilo. Mas por que falar? Porque é fácil reclamar se a gente não mostra o como que tem que ser as coisas. Então, hoje a gente vai ter isso. Legal. E assim, gente, o Entre Família levanta essas reflexões, né? Exatamente. E a nossa proposta de hoje é refletir. Talvez você que é nossa telespectadora, a gente sente que parece que é mais para a gente que é mulher. Mas hoje a gente vai falar num contexto geral, para homens, mulheres, crianças. Eu acho que também deve levar em consideração as crianças, né? Na hora de você vestir uma roupinha específica ali para a igreja. Mas, enfim, vamos conversar com a nossa especialista para entender desse dress code, como o Cris bem colocou aqui, né? Que tipo de roupa ir à igreja? Por que é importante a gente pensar nisso? Mas será que Deus não vai aceitar se a gente tiver uma roupa diferente do que é permitido dentro da igreja? Quer saber tudo sobre esse assunto? Respira com a calma. Intervalo ainda esse pouquinho aqui, ó. Respira, vai em relação. E já prepara a foto hoje, para a gente ver aí os looks e te ajudar aqui, tá bom? O Entre Família vai para o intervalo e volta já, já. Muito bem, estamos de volta. Brincadeiras à parte, algo bem sério que nós vamos falar aqui, né? É justamente dessa roupa para ir à igreja. Primeira coisa que você tem que preparar é o seu coração, né? Para encontrar com Jesus, para encontrar com a comunidade na qual você frequenta, né? Primeira questão é ter sua igreja em casa, né? Porque é o reflexo ali, né? Porque às vezes é algo muito aparente, está todo mundo alinhadinho, mas o coração não está, né? Então tem que ter esse cuidado. Agora uma pergunta bem íntima para você, para você hoje nos ajudar, porque somos uma grande família, não é verdade? Com certeza. A igreja também é, o programa também é. Como que você se prepara, né? Como é que você prepara a sua roupa, as roupas para você ir para a sua igreja? Independentemente da fé que você está aqui, se você está acompanhando agora é batista, é católico, ou quando você ia, né? Você é adventista, assembleiano, ou quando você, se você fosse convidado, nunca foi em uma igreja, como é que você iria, né? Ou se você quiser mandar uma foto, perguntar algumas questões, porque hoje nós temos alguém que entende desse conceito, o nosso telefone está aberto. De repente, Cris, alguém que nem tem uma igreja, como você falou, e que quer ir, mas está com vergonha porque acha que as suas roupas não são adequadas. Eu já fui abordada com esse assunto, né? A pessoa tem muita vontade de ir à igreja, mas olha para o guarda-roupa e pensa, ah, eu não posso, minhas roupas são assim, assadas. Então se você tiver alguma dúvida nesse assunto, nessa vertente, também pode mandar para a gente. E já respondo para você. Se está numa dúvida ou outra, vá. Você que nunca foi, vá. Quer conhecer uma igreja adventista, vá do jeito que você está. Vai lá, pronto. Primeira coisa, depois a gente vai se abraçar você, vai dar tudo certo. Agora a gente pode dar umas dicas, né, para você ir melhor. Vai dar tudo certo. Hoje a gente fala tanto sobre isso, né? A gente gosta de seguir algumas blogueiras para pegar inspiração. Então a gente vai trazer essa ideia também. Nós temos quatro modelos hoje. É, conhecidas nossas aqui, né? Olha, conhecidas nossas, top model de primeira linha. Todas elas. Vai estar aqui hoje no Entre Família. Cada uma vez vestida com um lookinho para inspirar você aí de casa. A pergunta é, então, como você escolhe a sua roupa de ir à igreja? O WhatsApp é aberto, DDD 1298350249. Ou pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code, tá? O número está aí na telinha. Enquanto você salva, já pensa na sua perguntinha. Vamos lá. Bora para a nossa sala da verdade. Você que está em casa. E você já conhece porque ela, desde que iniciou o Entre Família, há quatro anos atrás, ela já faz parte aqui, né? A gente fala que é uma amiga nossa aqui. Olha, se você gosta de tirar dúvida de roupa, eu já tirei várias aqui, né? Aquela pergunta de um primo e tal, sempre. Então a Gira me deu consultoria para vários primos. Olha uma pessoa assim, com essa altura. Então a gente acaba tirando um pedacinho ali para, né? Está bem parecido com seus primos, né? É bem parecido, de altura, de cor, tudo até tudo certo. Verdade, tudo isso aí. Olha, com muito carinho que a gente recebe mais uma vez, Islana Westphal, consultora de comunicação e imagem. A Gira tem um currículo vasto, mas ela também é jornalista. Já atuou bastante nessa área de comunicação, especificamente, né? Em TV, rádio, jornal, assessoria empresarial. Hoje ela alia as duas áreas, né? A área de consultoria de imagem com comunicação, o que é fantástico. Dá palestras em diversas empresas Brasil afora e está aqui com a gente, Gira. Gente, obrigada, obrigada. Sempre muito gostoso estar aqui. Estou abismada com a meia que você comprou, Cris. Translúcida branca. Gente, um foco nisso aqui. Está muito legal. Eu quero até te trazer essa novidade. Eu acho que fica legal. Fica uma coisa meio natural, um translúcido. Ela é francesa, palmité, palmité, está aqui a cor do Cris aqui, meu querido. Ela está tirando uma onda com a cor da minha. Hoje, mas você sabe que isso ficou uma marca registrada. É palmito, bronzeado palmito que eu tenho. Registrada do Cris. Registrada, porque um dia ele veio de meia. Eu falei, cara, você está estranho com essa meia, está esquisito. Sabe o que a gente chama isso? Peça manifesto. Peça manifesto é aquela coisa que vira e fala assim, nossa, eu vi isso, lembrei de você? Por exemplo, quando a gente vê uma gravatinha borboleta, um óclinho meio colorido, o Jô Soares, era uma característica. Isso são peças manifestos que nós todos temos. Consciente ou não. Exato. Toda vez que você for ver uma meia branca, vai lembrar. Translúcida. Da minha canela branca. Você vai lembrar. Pronto. Mas o importante é ser lembrado, meu querido, para as pessoas, nessa meia palmité, na verdade. Quando eu vou tirar sangue, eu pergunto, para quê? Analisa aqui, já dá para ver tudo transparente. Mas tudo bem. Nosso coração também é transparente com você. E falando nisso, e sendo transparente com esse assunto, porque às vezes isso pode, causa algumas questões, porque envolve questões bíblicas, questões culturais, a moralidade, juntando tudo, para quem é cristão, a gente fala de uma modéstia cristã, de uma linha. Aí pergunto, Gi, a pessoa que quer ir para a igreja, independentemente da religião que a gente tem aqui, o que ela tem que pensar na hora de dar um pulinho no guarda-roupas para poder ir lá adorar o Deus, tranquilo, para que culturalmente as coisas possam ser tranquilas, para que em comunidade a gente possa também não ter um ruído do que eu falo ou do que está biblicamente no conceito do meu vestuário. Primeiro, Cris, quando eu comecei a entrar nessa área, a minha preocupação era ser coerente com o que eu acredito como cristã, porque eu sou cristã de berço, assim, gerações. E uma das questões que eu mais questionava era, se na adoração, quando você vê na Bíblia, a adoração pessoal podia se ir de qualquer jeito, digamos assim, coloco de qualquer jeito, porque a Bíblia fala, quando Moisés foi na salsa ardente, né, salsa ardente, tira suas sandálias porque o lugar que você pisa é santo. A gente tem que entender que assim, desde que teve o pecado, precisou-se cobrir. Então, a primeira vestimenta foi Jesus, foi Deus quem fez, a primeira vestimenta. E a primeira vestimenta ele fez para a proteção do frio e da vergonha que ambos sentiam. Então, não é uma questão, ah, machismo estrutural, não sei o quê, é errado, é boicotando as mulheres, não é isso. Quando você vai para a essência que você vê que o ser humano, ele está no, ele fala, pera lá, deixa eu cobrir para me sentir digno de estar aqui. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, biblicamente falando. O segundo ponto é que assim, em casa, você pode conversar com Deus no banho, dirigindo, cozinhando, isso é gostoso e isso faz parte do seu contexto. Agora, quando você vai adorar em comunidade, nada pode tirar a sua atenção do qual é o foco principal. A interação com as pessoas e a adoração a Deus. Colocando isso em perspectiva, pensa só, quando eu sou exagerada, na moda, a gente fala que três pontos focais, mais do que três pontos focais, eu já perco a atenção e eu começo a devagar. O que são três pontos focais? Muito colorido, muito exagerado, ou muito curto, ou muito apertado, ou muito transparente, são os pontos focais. Imagina você ir dessa forma autêntica, sem respeitar algumas regras sociais, o quão isso ia bagunçar mentalmente na neurociência mesmo. Eu nem estou falando aqui entre certo e errado. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa tirar isso. Ai, é pecado, é certo, é errado. Não é isso. Estou adorando. É questão social mesmo, é questão de bom senso e a neurociência. Todos nós vamos mandar mensagem para a nossa mente, conforme a psicologia das cores, conforme a hidumentária. Lembra que eu falei da peça manifesto? A hidumentária, o que é? É a cognição que nós temos daquela peça ou daquele objeto. Então, quando eu vejo alguém com jaleco branco, o que eu penso? Médico. Médico. Área da saúde. Hoje, talvez um pouquinho mais estética. É o poder da hidumentária, é o poder que o jaleco branco tem. O poder do pijama. O que que é? Dormir. Relaxar, certo? Certo. Se eu fico de pijama o dia inteiro em casa, para limpar a casa, para trabalhar, que não sei o que, eu vou produzir? Não. É uma coisa... É verdade. Porque a sua mente... A pessoa teve que mudar, inclusive, se vestir como os vestiários pela questão da produção. Porque você tem uma preparação mental para aquilo que você vai vivenciar. Seja a preparação mental para você tomar um banho, se arrumar, se perfumar para ir para o trabalho. Seja a preparação mental para você se arrumar e ficar em casa mesmo. Não é se arrumar a maquiagem e tudo. Tudo isso é uma questão mental, é uma questão psicológica, neurociência. Não é uma questão de certo ou errado, pecado, nada disso. É uma questão de estudo mesmo, científico, que a nossa mente recebe informações. Seja através das cores, das formas, da silhueta, de tudo. Tudo a gente tem informação. São 10 segundos que a gente faz uma preconcepção. Não é preconceito. É uma preconcepção da linguagem corporal. Então, digamos que eu estou assim, né? Ou eu estou assim, na fila lá para passar, perto da Polícia Federal. Aí você está assim. E a perna assim. Qual é a sua linguagem corporal? Desesperada. Desesperada. Então, tudo isso faz parte da sua imagem. Até tem clientes que falam assim, nossa, eu preciso comprar roupas caras, eu preciso... Não, porque não adianta eu colocar uma roupa caríssima se você não tem uma postura daquela roupa ou se a roupa é brega. Que tem muita roupa cara, que é brega, muito feio. Então, tudo isso, a gente, entendendo essa parte, que sempre vai passar uma informação, sempre vai passar um contexto e tem esse poder da idumentária, disso, daquilo, aí sim, existem as roupas ideais, não porque é pecado, é certo ou errado. É porque, qual é o objetivo de eu estar ali? Adorar. Adorar. Adorar, louvar em comunidade e mediante a Deus. Eu não posso ter nenhum foco... Um ruído. Um ruído nessa comunicação, não posso perder esse foco. É isso. É igual no trabalho. Por que que teve até a lista que deu mó bafafá, né, do Interbank? Ai, nem sei se podia falar, mas agora já falou. Já foi. Mas deu mó bafá porque eles fizeram uma lista de códigos de vestimento e dentro da lista estava, gente, o óbvio, tomar banho, vir higiênico, sem excesso de maquiagem, unhas limpas, tinha o óbvio, que você vira e fala, gente, jura que hoje tem que se falar o óbvio? Porque ali ninguém está perdendo a sua autenticidade e individualidade. Porém, nós não somos uma ilhota. A gente não é uma ilha que está lá isolado. A gente vive em sociedade. Imagina cada um fazer o que quer no trânsito, falar, eu quero ser autêntico com o meu carro. Nossa, virou uma confusão. Vou andar pela calçada. Vou andar pela calçada. Ou meu carro tem mais velocidade, eu estou sendo autêntico com a minha velocidade e eu vou andar com o meu Mustang e tal. Primeiro que nem vai conseguir andar de tanto buraco, né? Então, eu acho que as pessoas têm que parar, às vezes, de ser um pouquinho... Tem a síndrome do sol, já ouviu falar? Não. Que o mundo gira em torno dele. Sim, sim, sim. Não com essa palavra de síndrome do sol. É, brincadeiras à parte, mas você tem que parar de achar que tudo fica em torno de você e que o universo tem que ser a seu bel prazer. Não. Vivemos numa democracia até então. Isso é muito legal, Gi. A gente vai fazer um breve intervalo, porque hoje a Gi vai mostrar para você aí de casa que você pode ser autêntico, autêntica, no seu estilo e ainda assim adorar. Lembra que eu falei das quatro modelos que a gente tem aqui, superpoderosas? Pois então, cada uma delas veio vestido no seu estilo, mas de uma maneira que corresponde ao ambiente igreja. Então, continue ligadinho, o assunto está gostoso demais. Eu acho que essa introdução que a Gi deu foi perfeita. Foi legal. Ela veio da questão técnica, depois trouxe o contexto de comunidade, depois levou essa questão para a fé, desenhando o porquê da modéstia cristã e quebrando até alguns, digamos assim, uns paradigmas sobre o assunto. Se ainda não, calma que a gente tem uma hora e meia de programa para falar com isso, viu, Dona Maria? Então, sossega, respira fundo. A sua participação é muito importante, só que a gente precisa fazer um intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Olha só que lindo, né? O que eu tenho aqui atrás. Anjos da Esperança, 17 anos, completando agora nesse mês de maio. Toda a Rede Novo Tempo de Comunicação está em festa por comemorar mais um ano desse projeto tão especial. Olha só, 17 anos, quanto tempo, né? Esse é um projeto muito, muito especial, porque a Rede Novo Tempo de Comunicação é uma empresa sem fins lucrativos, então ela existe e está de pé graças a essas pessoas que participam mensalmente, doando seus recursos financeiros, é o que a gente chama de projeto Anjos da Esperança. E a gente está em festa porque 17 anos representa muitas pessoas pelo Brasil, fora do Brasil, que de alguma maneira entraram em contato com a TV Novo Tempo ou com a Rádio Novo Tempo ou ainda pela internet e foram transformadas. Nós temos histórias, assim, incríveis. Para quem sempre acompanha, né? O evento que a gente tem sempre ali no mês de novembro, né? Que é o Anjos em Ação. Houve aquelas histórias, não tem como não se emocionar, né? E a gente sai chorando de ver como é transformador o poder de Deus através desse meio de comunicação que é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu tenho um vídeo para mostrar para você, vou pedir aqui para a nossa diretora soltar para que você conheça um pouquinho mais sobre esse projeto. Sempre que um sonho nasce no coração de Deus, ele faz questão de compartilhar esse sonho com homens e mulheres que acreditam na missão de levar o seu amor para mais pessoas. A Bíblia está repleta desses exemplos, mas engana-se quem pensa que isso deixou de acontecer em nossos dias. Em 2005, a Novo Tempo tinha o sonho de investir em um número maior de programas para TV e rádio, disponibilizar o sinal em canal aberto, ampliar a quantidade de programas inéditos e imprimir e enviar mais guias de estudo da Bíblia. Mas tudo isso sempre teve um custo financeiro e, até então, a Novo Tempo não sabia de onde conseguiria retirar os recursos financeiros para investir nesse crescimento e expansão. A primeira solução em busca de uma saída para essa demanda foi a criação do projeto Quero Ajudar. O projeto foi criado no final de 2005, com o objetivo de angariar recursos financeiros de pessoas que quisessem ajudar no crescimento da Novo Tempo. O Quero Ajudar foi liderado pelo então diretor-geral da Rede Novo Tempo, Pastor Milton Souza, com apoio do casal de jornalistas J. Washington e Darley de Alves. Por meio do projeto Quero Ajudar, a Novo Tempo recebeu algumas doações financeiras, mas que, em sua grande maioria, eram esporádicas e providas principalmente de servidores da própria Novo Tempo. A resposta definitiva para a conclusão dos projetos da Novo Tempo veio em 2006, quando Deus mostrou a resposta ao pastor Milton Souza. O pastor procurava uma resposta para o futuro crescimento da Novo Tempo. E a resposta de Deus foi inspirá-lo a criar o projeto Anjos da Esperança. O nome escolhido para representar o nosso projeto também foi pensado com um objetivo bem claro. Na Bíblia, a palavra Anjo significa mensageiro. Já a maior esperança que nós da Novo Tempo compartilhamos é a esperança da breve volta de Jesus. Ao ser anjo da esperança, a pessoa passa a ser uma apoiadora financeira da mensagem de esperança que está representada na Bíblia. Em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, está escrito Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O pastor Milton Sousa acreditava que a Novo Tempo poderia ser um poderoso instrumento de Deus no anúncio do Evangelho Eterno para mais pessoas. Mas ele sabia que sem recursos financeiros, não poderíamos transmitir o amor de Deus e os ensinos de Jesus para todo o Brasil e também no exterior. Porém, com a criação do projeto Anjos da Esperança, em maio de 2006, essa possibilidade de anunciar fortemente o Evangelho Eterno passou a se tornar uma realidade por meio da Novo Tempo. O pastor Milton Sousa viveu a sua vida toda crendo neste cuidado especial de Deus com a Novo Tempo. Mas, no dia 23 de setembro de 2007, o pastor foi internado. Anjos da Esperança fizeram correntes de oração no Brasil todo por sua recuperação. Porém, infelizmente, em 13 de novembro de 2007, apenas dois meses depois, o pastor Milton Sousa, aos 51 anos de idade, descansou no Senhor, vítima de um câncer terminal. A notícia de sua morte afetou profundamente os servidores da Novo Tempo que tinham o pastor Milton como um pai. Mesmo sabendo este diagnóstico tão cruel, ele não perdeu a esperança. Pelo contrário, morreu tendo a certeza de que, em breve, iria rever os seus amados novamente na grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança vibrava no coração do pastor Milton e é a mesma esperança que jamais envelhece, pois sempre devemos mantê-la viva em nossos corações. Ao ser anjo da esperança, você é escolhido por Deus para levar a esperança da volta de Jesus para mais pessoas. Ah, é tão emocionante, né? E eu me sinto muito privilegiada de fazer parte dessa história. Você que é o nosso telespectador também, que acompanha sempre, né? Talvez muitos aqui também, nesse sentimento, como eu estou agora saudosista, né? De ver essas imagens e pensar em toda essa história. Muito legal mesmo. Então, está aí para você, anjo da esperança, comemorando 17 anos, faça parte você também dessa missão, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa salinha, porque agora a gente tem uma entrevista, né, Cris? Verdade. Uma pessoa que vive na prática esse assunto que a gente está comentando hoje. É muito bacana poder aplicar, né, na própria comunidade ali, ter esse conceito, porque, às vezes, o que a gente pensa assim, nossa, a Gi, né, estudou tanto para isso e tal, a Gi é uma fonte de um conhecimento profundo e tal, e todo mundo que for buscar, né, ter uma referência, seguir a Gi no Instagram, consegue colocar isso. E tem pessoas que já vivem isso e tem esse olhar bem detalhista para poder aplicar isso na sua comunidade, na sua vida. Inclusive, é uma amiga sua, né, Suza? É uma amiga minha, a gente estudou juntas, né? Foi uma coincidência e nem foi indicação minha. De repente, eu soube que Milena De Luca daria uma entrevista para a gente aqui. E a Milena tem uma trajetória muito bonita, porque há bastante tempo ela vem estudando muito a Bíblia, né, outros livros complementares. Então, ela chegou nesse entendimento por conta dessas leituras, né? Foi uma iniciativa dela por estar em contato sempre com esse assunto. E hoje fala sobre isso. Está aqui com a gente Milena De Luca, jornalista. Boa tarde, seja bem-vinda, amiga. Que bom te ver bem, você que está aí um pouco dodói. Obrigada por ceder esse tempinho e essa pouca energia para essa entrevista. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Cris. Me desculpa a voz, Suzane. Já disse que eu não estou muito daqui. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente, né, Steve? Não entre família tem, acho que um ano, mais ou menos. Mas é um prazer estar de volta. Sua voz está maravilhosa, esse contra-alto, esse seu grave, olha, nem gripada sai de você. Me fala aí, Milena, como você poderia falar para a gente, para os nossos telespectadores, enfim, sobre esse estilo de se vestir de acordo com a conduta cristã? O que é isso? Olha, Suzane, tudo que Deus faz para nós é para a nossa liberdade. Então, quando ele deixa para a gente o conselho da modéstia cristã, que nós vemos em alguns momentos da Bíblia, principalmente em 1 Timóteo 2, 9, nós vemos uma proteção para nós também. Como a Gi falou, tudo aquilo que chama atenção para nós não é modéstia. E a modéstia, ela não tem a ver só com roupa. Ela não tem a ver também só com comprimento ou com decote. Ela tem a ver também com estampas, com cores, até mesmo o estilo de vida que a gente leva em outras áreas da vida. Quando o Senhor me tocou sobre esse assunto, foi no momento em que eu disse para Deus, eu estava passando por alguns problemas na vida e eu disse para Deus, o que o Senhor espera de mim? Então, o Senhor pegou e me chamou para um ministério aqui na minha cidade, que é o ministério para ser missionária e o ministério da pregação. E quando o Senhor me mostrou isso, ele me mostrou também que nós pregamos não só dentro da igreja, mas pregamos fora também. E existe até uma frase que fala, pregue e se preciso use palavras. Porque a nossa atitude também, quando nós vemos algumas denominações, como a Assembleia de Deus, que eu gosto muito, e sigo as meninas da Assembleia, nós conseguimos caracterizá-las através da roupa, através das atitudes. Mas e quando as pessoas olham para nós? Eles conseguem caracterizar? Quando o Senhor tirou o povo, os israelitas do Egito, que eles estavam passando lá como escravos há 400 anos, Ele tirou os israelitas para eles serem conhecidos, reconhecidos, tão logo fossem vistos. Então, se alguém olhasse para os israelitas, eles deveriam pensar, lá vai o povo que guarda os 10 mandamentos, o povo daquilo que abriu o Mar Vermelho. E será que hoje, quando as pessoas nos olham, elas conseguem enxergar que nós somos aquelas pessoas que guardamos os 10 mandamentos, que nós somos de alguma denominação, que nós somos realmente cristãos? Milena, primeiro, olha, obrigado pela sua participação e pela sua construção bíblica também, né? Trouxe lá o povo de Israel, que veio de um conceito, de um povo escravo, que tinha aquela certa mistura ali, né? Com a questão, depois estava indo para Canaã e teve o Shemá, né? Essa diferença de ter também, de só ter um Deus, um Deus verdadeiro, enfim. E aí, Moisés estava desenhando justamente essa linha comportamental, né? E eu queria perguntar para você, agora, como você tem essa base bíblica, você também leva em conta, eu vi aqui, né? Uma escritora que nós gostamos muito, que é a Ellen G. White. O que você leva em conta na hora de você se arrumar, né? Para ir para a igreja, para escolher o look da igreja, pensando em todos esses quesitos que você colocou aqui para a gente? Olha, Cris, eu acredito que se eu não posso ir com uma roupa na igreja, eu também não posso usar no dia a dia. Mas como você pensou, como eu faço a minha escolha para a igreja, eu geralmente uso roupas parecidas no dia a dia e na igreja também. Mas na igreja eu levo em conta uma roupa mais formal. Eu gosto muito de estampas de florzinhas, mas na igreja eu uso uma roupa mais formal, com menos estampas. E eu acredito que, quando escolhemos roupas para a igreja, nós temos que pensar, o Senhor se agradaria disso? Antigamente, eu escolhia roupas para agradar pessoas. E quem me conhece pode até perguntar para o meu marido. A minha cama, no sábado, ficava lotada de roupa, e eu falava, não, tenho roupa para ir na igreja. Porque eu sempre achava o que as pessoas iam achar da minha roupa. Hoje, que eu pergunto para Deus o que o Senhor acha da minha roupa, é muito fácil. Eu só pego uma roupa, não guardo a roupa e visto. E também, uma dica que eu segui de uma pessoa muito importante aqui em Campo Grande, que também fala sobre modéstia, ela fala sempre assim, antes de sair para comprar uma roupa, faço uma oração, e eu faço. Senhor, me ajude, me ajude a comprar uma roupa que te agrade. Não que o Senhor esteja preocupado na sua roupa, mas ele está preocupado no seu estilo de vida, na sua liberdade, em quem você adora também. Milena, muito obrigada pela entrevista. Muito legal ter você aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Vou colocar aqui na tela o Instagram da Milena, porque por lá ela compartilha, ela coloca também fotinhos dos looks, arroba Família Sonhadora, arroba Família Sonhadora. Por lá também ela compartilha muito sobre devocionar o diário, que é muito legal. Mi, ótima recuperação para você. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, querida. Eu posso trazer um assunto aqui? Por favor. O que a gente teve que levar em conta também? Por exemplo, quando eu fui convidado para ir para a igreja, foi lá 98, 99, não me julguem, idade? Eu tinha dois anos, dois anos, mas você já tinha tirado a carteira de motorista. Eu tinha, eu tinha, eu tinha acabado de tirar a carteira. Ah, brincadeira. Eu acho que tem mais uma mesma idade, né, Gi? É, eu estava nascendo. Você está com o quê? Uns 30? Eu estou com 28. É, então, eu também. Eu também. Então, tá bom. A gente se agrediu, depois se abraçou, entendeu? Eu estava nascendo, será? Hã? Eu estava nascendo. Você? Ah, você já estava aí, né? Cinco anos. Já estava sacando o FGTS. Mas voltando aqui, depois desse debate de idade, o que eu tive que puxar, né? Mas, por exemplo, quando eu fui chamado para ir para a igreja, nós não tínhamos roupa quase. Então, e aí o que acontece? Nós ganhávamos roupa. E a única roupa que nós tínhamos era um blusão para ir em janeiro. E eu tinha um cabelo de cheats com um brilhinho. Um abraço para a cama, aquele cabelinho, sabe? Escorridinho, tem até cachorrinho. Então, um exemplo. A única coisa que eu tinha para ir para a igreja era um blusão. E eu fui feliz da vida. Estava numa fase. Rapaz, nem tinha. Você que hoje lida com esse negócio de spray aqui, você é muito moderno. Eu estava atrás de uma pomada. Qual é a pomada? Minâncora. Minâncora. Usou hoje. Usou, sabe? Procurando o quê? Porque não tinha desodorante. A minâncora. Eu vim de um lar simples. Aqui a gente não está... Eu queria que até a Gi colocasse muito bem. A gente não está ignorando a simplicidade, porque às vezes você... Não, de forma nenhuma. O que você tem? Agora, se você tem condições de separar algo melhor para Deus, está tudo bem. Naquele momento, o que eu tinha era um blusão para ir em janeiro. E eu fui... E era o meu melhor. E eu dei o meu melhor. Eu fui adorar a Deus. Estava transpirando que é um cavalo que a gente fala no sul. Mas estava adorando a Deus com o cabelinho coladinho. O que nós estamos falando agora, depois, quando melhorei minhas condições, Gi, eu pude dar o meu melhor para Deus diante de outras condições. Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a pessoa pode estar julgando esse assunto da modéstia, de uma perspectiva financeira. E não é isso. Não. Tem um mendigo passando na rua, frequenta, entra do jeitinho que ele está, de bermudinha, de chinelinho, vá. Você não pode deixar de frequentar. Agora, se você tem condições de ter uma roupa melhor e de mostrar o que justamente a Milena está falando, o que vocês estão falando, essa é a nossa construção, né, Exato. Eu acho que tudo é questão do conhecimento, do autoconhecimento e do conhecimento social. E não é tanto dinheiro. Eu até falo isso com as minhas clientes ou qualquer pessoa. Se você tem uma blusinha que está lá, 15 reais, hoje não tem mais, mas 50 reais, 60 reais. Você fala, ai, vou comprar duas porque é bonitinha a variedade. Às vezes, guarda o dinheiro, compre uma um pouquinho melhor que na terceira, quarta lavada não vai já entortar, entendeu? Então, a questão de conhecimento não é nem questão só financeiro. E também o financeiro é um problema, porque muitas pessoas falam, ai, eu tenho modéstia cristã. Vai com a roupa toda fechadinha, tudo bonitinho, mas está lá, às vezes, com um terno que hoje tem terno de 10, 15 mil reais, uma bolsa de 40, 20 mil reais. Então, assim, é uma coisa que quando a gente fala da modéstia cristã, da vaidade, a gente tem que tomar cuidado porque não é só questão financeira. É, já falei muitas vezes isso, qual é a mensagem que eu estou passando através do poder da minha imagem, do capital da imagem? Nós temos quatro capitais sociais que regem, de alguma forma, a sociedade. O capital econômico, o capital cultural e o capital social. E hoje já se entende que o quarto capital, o capital da imagem, ele é, sim, um grande fator decisivo para você se comunicar. E ele não engloba financeiro. Ele é, assim, o bom senso. Então, às vezes, é uma saia preta que custou X ou que você recebeu de oferta. Eu tinha muito assim. A roupa que era da minha irmã passava para mim e passava para a minha prima. Né? Eu ficava feliz quando eu comecei. Aí, quando eu comecei a calçar mais do que a minha irmã, ai, me deu uma tristeza porque daí já não dava mais para compartilhar o sapato. Então, assim, não é a questão só financeira. É a questão do bom senso. Qual é a mensagem que você quer passar? E, além disso, é você entender que você pode ir com uma, como eu estava falando, uma saia preta, uma blusinha branca básica, mas está limpinho, alinhadinho e está tudo certo. Agora, Gi, uma coisa que eu acho legal também é que a gente tem que pensar em realmente olhar para esse assunto com muito carinho. Então, vou tomar cuidado aqui com as minhas palavras. Porque eu acho que como a gente estuda para tanta coisa, a gente também pode estudar sobre moda a partir desse conceito. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu vou tampar tudo, né? E aí eu pego qualquer peça. Qualquer peça com qualquer peça. E, para mim, eu olho dentro da modéstia cristã, e você falou sobre limpinho e bem arrumadinho, que a questão de você combinar, de você olhar com carinho para essa roupa especial do sábado, se sentir bem, porque cada um tem o seu estilo, mas você pensou com carinho. Tem pessoas mais tradicionais que pensam nessa roupa do final de semana da igreja com antecedência, né? Separando aquele melhor, de você pensar, será que combina, será que não combina? Porque eu acho que também a gente não pode cair no desleixo de sermos... Fugir do autocuidado. Do autocuidado e liberar, assim, essa coisa caricata que as pessoas colocam de crente, às vezes, por ser brega, né? Sim. Então, eu acho que a gente tinha que se debruçar mais em cima disso, pensando nesse carinho que você está colocando aqui nas suas palavras. Você sabe, Su, eu falo que capital da imagem é mente, corpo e espírito. Você num programa, para você ir no mercado, você não compra e chega o que você quer comprar aleatório. Não. Você tem uma lista. Tem uma lista. Você também não vai no mercado com fome, porque se você vai com fome, você vai voltar com um monte de coisas que você não precisava, certo? Certíssimo. E aí, se você quiser ter uma dieta mais legal, saudável, você tem que deixar o feijão de molho, você tem que montar uma receitinha, tudo isso. Tudo isso. Por que a gente não faz isso com os nossos trajes? Vou ter uma entrevista de emprego, vou sair, vou com algumas amigas. Você não pensa na roupa antes? Casamento, é um clássico. Casamento, você pensa na roupa antes? Dias pensando. Eu fui criada num contexto familiar cristão, meu pai pastor, teólogo da instituição adventista e assim, sábado, sexta-feira, minha mãe não deixava tudo para sexta. Ela começava na quinta, sexta, dava umas três horas da tarde, ela já colocava um abajur meia-luz, nunca era a luz completa. Muito legal. Era um cheirinho assim, ou do bolo, ou do pão, era uma coisa que até hoje a gente faz isso. Até me arrepia, porque... São cinco sentidos que marcam, sabe, marcam. E tinha ali a roupinha que eu ia usar, eu sabia que era uma roupa especial para um momento especial, entende? E isso, principalmente com as crianças, é muito importante. A Paloma, ela é uma psicóloga e ela mostra a roupinha que a filhinha dela escolheu na sexta-feira, a menininha tem um ano e meio. Vontade de chorar. E é uma roupa especial, eu acho que principalmente com as crianças que ou elas estão sexualizadas muito cedo, ou você vira e fala assim, ah, essa roupa você não pode usar, ou acha bonitinho a criança usar uma roupa, sei lá, um cropped, uma roupa curtinha e dançar. Aí daqui a um tempo ela não pode mais dançar, não pode mais usar o cropped. Então, é uma confusão, sim, mental para a criança, você entende? Entendi. Então, você desde pequeno tem que instigar a minha mãe. Ela colocava meia calça em mim, tadinha. Ela se esforçou. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas ela fez o papel dela. Eu brincava, aí eu tirava meia calça para sair correndo, era muito espivetada. Mas eu acredito que realmente é uma construção, não é uma virada de chave e nós temos que respeitar a construção de cada um. Cada um está passando por um processo. E a própria Bíblia fala que nós seremos observados por essa construção, que existe o pecado da ignorância, o pecado do não conhecimento, que você não conhece ainda aquele assunto. Então, ok, Deus vai te entender. E nós temos que ter esse carinho com as pessoas, de entender esse processo de cada um. Eu gostei muito que você falou da criança, porque assim, eu tenho um menino e eu acho que a gente não deve agir diferente porque é menino, né? Então, eu gosto de passar isso para ele e ele está aprendendo. E eu acho tão legal. Ele agora sabe que tipo de roupa ele tem que usar para ir para a igreja no sábado. Porque às vezes ele quer usar roupa de esporte. Eu falo, filho, o sábado é um dia especial de ir na igreja, né? Então, ele não vai de bermuda, ele não vai de camiseta, ele não vai de... como chama aquilo? Regata. Regata, né? Ele veste a calça socialzinha dele, a camisa sempre aqui. E aí eu acho interessante que de repente a chavinha vira e ele sabe, um dia eu falei para ele usar uma calça, porque às vezes a criança cresce, a gente tem pouca calça. Eu falei, filho, usa essa. Ele, não, mamãe, mas essa é a calça de ir para a igreja. O Davi, eu nunca coloquei muita coisa social nele, porque ele é aquele cara que sempre põe uma roupa diferente, porque ele corre muito depois da igreja, tem um momentinho que a nossa igreja local aqui é do lado de uma escola. E tem aquele momento que, né? E tal. É verdade. Aí ele disse, papai, quando que você vai me dar um terno? Ah, olha isso. Ele, acho que faz um mês atrás, porque e aí? Eu ia agora. Aí ele falou para mim, né? Quando é que você vai me dar um terno? Por quê? Acho que ele me vê sempre usado um terno e tal. E o Davi hoje está até visitando o estúdio. Mas é legal o quanto que, a maneira com que você veste, você está passando uma cerimônia. Quando você descreveu a cena da sua casa, me deu vontade de comer pão, pão quentinho. Nossa, eu tenho essa memória. E a frase, lembra a frase? Não come quente que vai dar azia. Aí você pegava uma manteiguinha e passava no pãozinho. E você sabe que isso são lembranças. Uma das atividades que eu faço da consultoria de imagem é assim, você vai só fazer isso daqui quando você ativar os seus cinco sentidos. sentar, ouvir alguma coisa que você goste, comer algo ou beber algum sabor que você goste, algum olfato e escrever. Gente, eu fui acordada todo sábado com um disco de passarinho que era cantando músicas clássicas. Eu estudei piano clássico. Então, assim, e durante a semana era o pulo do gato, miau. Você lembra disso? Era uma vinheta de rádio. Então, assim... Então, assim, são histórias que você vai criando, que você vai fazendo. Ou, por exemplo, uma criança, quando uma mãe vem e me fala, nossa, minha filha não gosta de se arrumar. Eu estou muito triste. Aí eu questiono um pouquinho a vida da mulher. Ela não se arruma. Ela não se cuida. E a menina, às vezes, está refletindo isso. Ou, às vezes, a mãe é um extremo, que a menina não quer esse extremo. Ela vai ver em você o que você falou do terno. Eu vou ver o meu pai se arrumando, tratando bem a minha mãe. Eu não vou precisar impor para o seu filho que tem que tratar bem uma mulher. Ele já vai fazer. E outra coisa, as roupas a vácuo hoje. Sabe o que é o a vácuo? Gruda em você e fica? Homem e mulher, está a roupa a vácuo. Então, o que a gente tem que fazer? Engordou ou emagreceu? Ou não vai comprar roupa nova? Segura esse assunto. Segura. Para a gente falar no próximo bloco, porque a gente vai ter as nossas modelos. E daí você já entra nessa questão mais do estilo, que eu também estou ansiosa para esse momentinho. Então, olha só, o Entre Família vai para o intervalo e volta, já, já. Entre Família está de volta e agora a nossa dinâmica é super prática. Lembra que eu fiquei aqui anunciando sobre quatro modelos que estão aqui super renomadas neste nosso Brasil. Chegou o momento dessas modelos. Gente, eu adoro o momento da dinâmica, é sério. Olha, se um dia eu não estiver mais aqui, vocês vão para sempre lembrar disso. E eu me empolgo por aqui, que às vezes foge a apresentadora e fica só a pessoa, a Suzane, nesse momento. Então, é o seguinte. Nós trouxemos aqui quatro estilos que a Gi vai explicar. Ela já está aqui do meu ladinho. Para você entender que você pode ter a modéstia cristã, escolher a roupa certa, vamos dizer assim, para ir à igreja e dentro do seu estilo. Não existe um formato, né? Camisa branca, saia social e uma sandália. Tem vários estilos e você pode adaptar. Então, na telinha, qual é o primeiro estilo? E aí eu chamo a nossa modelo. Clássico e elegante. Então, entra ela, Maurem Fernandes. Aê! Ela que é do Brasil e do Sul. Consegui uma agenda que estava em Paris esses dias, não é? Viajando, ela que ontem estava no Rio de Janeiro, trazendo aquele Fala Povo e hoje está aqui. Maurem, eu esqueci, perdão, o lugar de onde você é, o seu estado. Onde você... Rio Grande do Sul, Gaúcha, terra de Gisele Beach, daqui de 1,80m, Maurem Fernandes. Me conta um pouquinho mais sobre esse estilo, dessa modelo lindona. Bom, primeiro eu adorei que o azul marinho, ele é uma cor completamente universal. O que é a cor universal? Que vai ficar bem em todas as pigmentações de pele. Não estamos falando da cor da pele, mas sim da pigmentação. Isso é uma pigmentação mais para o rosa, mais para o pêssego, mais para o roxo e assim segue. Então, azul marinho. Aí você fala assim, Gi, mas eu não gosto dessa roupa muito larga. Lembra que a gente falou do avaco lá? Sim. Você não tem problema, pode ser alinhado ao seu corpo e fica muito elegante. Aqui ela poderia, se quisesse, usar um cinto, que ia ficar muito legal também. Ela poderia usar um broche, que é o que eu fiz questão de colocar hoje. Lindo. Para mostrar que a gente pode acrescentar detalhes, acessórios que ficam bonitos. Então, um cinto. Você não precisa tirar do seu dia a dia os seus acessórios que você já usa, como um relógio, por exemplo. Está aqui. Tem algumas pessoas, algumas linhas da moda que fala que teria que usar um relógio mais naquele estilo e não tanto um tecnológico. Eu acho que isso vai da pessoa, vai do estilo dela, não tem problema, muito pelo contrário. Óbvio, uma roupa, digamos, um casamento, uma coisa assim, aí sim, talvez tirar o relógio. E diz muito, porque a Maureen gosta, né? É do estilo dela, né? É do estilo dela. Exato. Agora, se você estivesse com um vestido de casamento, uma coisa assim, aí eu falaria, olha, tenta, mas porque vai ter aquele ruído, sabe? Aí eu destoa bastante. Destoa. Mas o look dela está lindo, aí a pessoa pode falar, Gi, posso fazer a brincadeira com a cor do sapato? Um rosa com coisa? Pode. Até três pontos focais, está tudo certo. Então, uma pessoa mais criativa, mais modernona, ela ia querer talvez um sapato pink, uma sandália pink, mas o nude, ele fica muito elegante. Eu amo nude. Para mim, eu acho que é uma das melhores aquisições que você pode ter, é o nude. Um sapato nude. Um sapato nude. Confortável, né, gente? Confortável. Porque, pelo amor. Então, temos aqui a participação de Maureen Fernandes. Muito obrigada, essa modelo desses olhos verdes, vestindo o estilo clássico elegante. E o clássico, uma característica do clássico, ele sempre vai estar apropriado para qualquer ocasião. Essa é a frase dele. Olha. Porque ele não arrisca muito, mas ele também não é uma pessoa que deixa tudo muito de lado, assim, sabe? Desleixado. Não. Ele é sempre, assim, alinhado. Aquele elogio que a pessoa vai receber, assim, nossa, está sempre muito bem apropriado. É o estilo clássico elegante. Que chique. Maureen, obrigada. Pode se posicionar ali. E agora, vamos a mais um estilo na telinha. Romântico e delicado. E para esse estilo, nada melhor do que chamar ela. Sara. Entra aqui, mineirinha. Muito obrigada pela sua participação aqui. Está linda. Linda, maravilhosa. Também é uma cor universal. E a Sara estava em Nova Iorque, né? Enquanto ela estava em Paris. Veio direto de Nova Iorque. Direto, né? Dos desfiles de moda de Nova Iorque. Sara Rabit. Então, a Sara está com esse estilo romântico. Eu acho que até a proposta do cabelo dela, cacheado, também entra nesse aspecto. Esse estilo romântico, a gente está falando do que, Gi? E aí, depois você fala da cor. O estilo romântico, a palavra que rege é detalhe. Ela vai amar um detalhe. Então, se você vê o vestido, tem o detalhe que é pliçado, tem o detalhe que tem o babadinho, tem o detalhe que a manga é um pouco mais aberta. Então, o que rege é detalhe. Ele vai amar o detalhe. E também é uma cor universal. O lavanda também fica bem em todas as pigmentações de pele. É lavanda que fala? É lavanda. Esse é um lavanda. É que o lilás, ele já subentende que é um pouquinho mais forte a cor. Ah, certo. Então, esse é o lavanda. O lavandinho é da florzinha mesmo, sabe? Então, o lavanda fica muito lindo. Ela também optou pelo nude, mas uma romântica raiz, digamos assim, ela ia usar qualquer coisa que tivesse detalhe. Então, ela não vai escolher um sapato nunca liso. Ela vai escolher um sapato com lacinho, com fivela, com algum detalhe. Você entendeu? Entre um e outro, ela vai no detalhe. Sandália, mas que tenha algum detalhe. Essa coisa muito básica não é do estilo romântico. Ele não gosta. A sugestão que eu dou, estilo romântico, tome cuidado para não exagerar. Porque como você gosta tudo com detalhe, já pensou um sapato com detalhe, uma saia com detalhe, uma blusa com detalhe, aí é muito. Entendeu? Então, às vezes, uma blusa é com renda, é com babado, é pliçado, é um botão brilhoso, é um... Muita informação. Então, só essa questão. Mas o romântico, ele é aquela mulher que é mais feminina, gosta do tecido fluido, você viu que o vestido, ele tem uma fluidez. Essa roupa também que eu estou usando, ela é um romântico com contemporâneo. Ela é da Tatiana Costa, TC. E ela... Linda, né, gente? Eu adorei. É que eu estava vendo ali na tela. Parecia criança, né? Maravilhoso. Então, o detalhe é a fluidez. Sempre vão ser roupas mais fluídas. Não precisa, necessariamente, ter cabelo enrolado, não precisa, mas é uma característica do romântico. Ele vai gostar de um cabelo mais romântico, mais cheio de movimento, sabe? Sempre, sempre. Hoje, e vale aqui estampas pensando nesse momento de ir para a igreja, florzinhas? Vale, desde que aquela estampa não chame muita atenção, isso até que é independente da igreja ou não. Tudo que chama muita atenção, que vai ser muito exagerado, gera um desconforto nas outras pessoas que estão te vendo. Então, é até um desconforto no outro, sabe? Dá aquele ruído na comunicação. Então, tudo bem você usar uma estampa ou outra, mas toma cuidado. E a sugestão, essa dica de que tem gente que usa saia estampada, geométrica, com uma blusa de florzinha estampada, deixe isso para as criativas e fashionistas. Deixe isso lá guardadinho. Então, está aí mais um estilo para você se inspirar, para se vestir para ir à igreja. Sara Rabit, muito obrigada. Por favor, se posicione ali. E agora vamos para mais um estilo na telinha. Pode colocar. Casual e despojado. E para isso, convido agora Yasmin Paulino, direto de Piracicaba. Ela se muito modelo. Piracicaba não, amiga. Dubai. A verdade, gente. Eu esqueci que a gente estava brincando. Dubai, amiga, meu. Direto de Dubai. Yasmin está aqui, verdadeiramente modelo, né, Yasmin? Um metro e oitenta aí. Ela, linda. Um e oitenta e cinco, amiga. Ah, um e oitenta e cinco. Ah, tá bom. Nossa, eu já ia falar, tá faltando. O meu salto tá muito alto. Eu sou péssima com medida. Então, a Yasmin, ela tem esse estilo despojado. E atenção, ela tá de tênis. Tênis para ir na igreja. Tudo bem usar, desde que a pessoa se sinta confortável, seja o estilo dela, tá? Não é para, ah, eu agora vou... Não, não é isso. É seu estilo, é o seu estilo. Por exemplo, eu, quando comecei com o meu problema de condromalácia patelar no joelho, eu tirei um pouco o salto e comecei a usar mais sapatilha, menos salto. Ok, gosto muito do salto. Mas, tudo bem você utilizar uma roupa mais despojada mesmo. O despojado casual, ele gosta muito de cores. Então, ele vai misturar duas cores, três cores. Você viu que enquanto as meninas estavam com o sapato nude e tal, ela já mistura o tom amarelo, o cru e o branco. Legal misturar. São três cores, três pontos focais, né? Você também poderia usar um cinto se quisesse, um lenço legal se quisesse. Na cabeça, tem muita gente que tem utilizado como cinto, como acessório no cabelo, que fica muito bonito, muito legal. O despojado, a palavra que reage é conforto. Conforto. Gosto disso. Ele quer conforto. Então, não importa se a roupa vai ser bonita, com onda, cheia de onda ou não. É confortável? Então, ele vai. Se não é confortável, ele não vai utilizar. E eu gostei dessa proposta, porque ela entra muito no que a gente estava falando sobre modéstia cristã, né? Então, a Yasmin escolheu uma roupa que condiz com o que a gente está comentando aqui, né? Que representa essa modéstia, que ela está indo para adorar, não tem nada chamando a atenção. E o conforto do tênis, que às vezes a gente pensa assim mais em esporte, né? Sim. Mas que também poderia ser uma sapatilha, para quem não gosta de tênis, como a Gi falou. Uma Anabella ficaria bonita, uma sapatilha, um salto, aí entraria. E se você vier uma roupa que está dentro do que tem hoje na moda, o que as marcas oferecem, o que as lojas oferecem, e é uma coisa que continua com aquele estilo mais leve, mais tranquilo. Nossa, eu depois que ganhei filho, logo, aquele primeiro um ano, muitas vezes eu fui de tênis para a igreja também, porque era mais confortável para carregar ele, né? E tudo, roupas mais soltas assim. Então, achei muito legal. Yasmin, muito obrigada, viu? Um monte de lembranças lá para os shakes. E agora, direto de Milão! Ah, é? Qual é o estilo que temos? Qual o estilo? Chique moderno, porque tinha que ser ela, a cara da chiqueza. Ai, gente. Iris Ventura, hasta luego! Não, ela misturou em espanhol, com um rolo. Virou, adorei. Nem sei. É Milão e Itália, então. É tchau, tchau. Madri, confundiu tudo aqui, né? Eu não sei falar nenhuma coisa nem outra. Mas depois pode me corrigir, italianinha. A Iris, muito bem chique, né? Nossa, eu adorei esse tecido, o cara da riqueza. É seda, é super o estilo chique, elegante, que é o moderno. A palavra, pensa uma pessoa que tem impacto, que é casual, não, que não, perdão, que tem impacto, que é urbano e cosmopolita. Esse é o estilo, né? Milão. Então, assim, ela pode utilizar, mais uma vez, poderia acrescentar acessórios, como um cinto, um lenço. Poderia colocar uma sandália ou um sapato colorido também, não é problema, não vai desfocar. E também ela poderia, por exemplo, se ela quisesse colocar alguma coisa estampada, sem problemas, uma blusa com alguma estampa, não tem problema. Mais uma vez falando, que não passe desses três pontos focais. E no caso da camisa branca, ela combina com todas as cores? Com todas as cores. Ah, não, com todas as pessoas de pigmentação de cor, não. O branco, não. O branco, não? O branco, não. Mas eu falava da... Foi legal você falar, mas eu estava pensando na parte de baixo, ela poderia escolher... Ah, sim, não, sim, sem problemas. Ela pode usar qualquer cor que ela quiser, que vai combinar. O branco, então, não combina com as pegas? Não. Que coisa. Quem é uma pele mais quente, ou seja, que vai mais para o tom do pêssego, do coral, não fica tão bem com o branco, teria que investir no off-white, que vai ficar mais bonito. Off-white. Off-white é uma boa proposta. E quero dizer para você o seguinte, olha, a Iris está com uma camisa, é muito chique, que eu, inclusive, pedi referências, ela vai me mandar, porque é de seda maravilhosa. Só que eu sei que você também de casa sabe, como eu, que essas peças custam mais caras. Mas, pasme, como a Iris é uma curadora, assim, de moda também, ela escolheu... Sabe esses sites aí que vêm de um lugar lá longe, que está famoso? É de lá, você acredita? Pois é, então, assim, se você é baratinho, se você pesquisa, tem como estar chique, né? E pagando... Porque hoje tem tecidos tecnológicos que eles vão ter a mesma textura, o mesmo brilho, sem precisar ser a seda. Porque a seda mesmo é um processo natural e é um processo muito demorado e, assim, são animais, né? Que fazem, que tecem tudo. É uma coisa bem complexa, digamos assim. Mas hoje a gente já tem tecnologia que consegue ter. A única coisa que eu tomo cuidado é, será que o tecido, ele gera a transpiração adequada? Ô, boa! Porque senão, vai ser um tecido maravilhoso, mas você vai passar muito calor, ou você vai transpirar muito mais do que normal, ele vai manchar com o suor, ele vai ficar muito mais forte o odor, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Muito obrigada, Gi. Vamos abrir um espaço para mostrar todas as meninas aqui novamente. Agradecer a presença, é... Ah, ok, aí dá para pegar vocês também. Então, temos aí, ó, o estilo chique, o elegante, né? Que eu acho que é o mesmo confundido agora, não. O romântico. O clássico. O clássico, né? Todos estão aqui. Muito obrigada, meninas, por vocês disponibilizarem o tempo e essa beleza aqui para nós. E eu quero agradecer com muito carinho o Ruama Alves, nossa figurinista do coração, de sempre para sempre. que tão bondosamente também, né? Trabalhou um pouquinho mais para disponibilizar todas essas roupas aqui, correu atrás com muito carinho. Então, Ruama, meu beijo para você e o reconhecimento de toda a nossa equipe, tá? É o seguinte, a gente ainda segue aqui com Entre Família, mas antes, Cris, tem um recadinho? Verdade, Suza, depois dessa aula maravilhosa dessas modelos internacionais, Milão, várias cidades aí, né? Vários países, enfim. Bom demais. E eu tenho aqui, Suza, em minhas mãos, um presente. Dá uma olhadinha aqui, ó. A procura da verdade. Cris, eu vejo vocês falando dessa questão de modéstia cristã. Eu vejo tantas religiões. Por que tem tantas religiões? Eu queria saber, inclusive, dessa questão da existência de Deus. Eu curto o programa de vocês, tem várias questões sobre família. Mas e aí? A existência de Deus. Temos aí a ciência falando, a questão da evolução. Como é que essa questão que vocês falam sobre criacionismo, existe realmente uma base para isso? A procura da verdade. Um guia especial que vai ajudar você. A questão da veracidade da Bíblia. Peraí. Como é que pode, né? Uma Bíblia escrita por homens falar que é de Deus. Como é que é essa conotação? Peraí. São 40 autores inspirados por Deus. Quanto tempo demorou para escrever isso? Como que a gente tem hoje documentos para realmente dar essa legalidade para a gente nos afirmar sobre a Bíblia? A lei de Deus, o sábado. Como é que funciona essa questão da própria concepção da igreja, a igreja primitiva? Vocês falam, inclusive, de uma nova terra. A procura da verdade. Tudo isso, todos esses assuntos em um só guia. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse guia que está aqui na minha mão, olha de novo aqui. A procura da verdade. Fantástico. Vários temas. Coloquei só alguns aqui. Ele foi diagramado. Vai para a sua casa de graça. Exatamente. Foi pago isso aqui. É, já foi pago. Tem um preço, tem um valor. Foi pago pelo Anjos da Esperança. Você vai ligar agora e vai pedir. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora a peça de graça. Faça o seu cadastro. 0 operadora 12 21 27 31. Nosso atendimento está aqui para te atender agora. Você faz um cadastro ali. Não vai ter surpresinha nenhuma. Pode ligar agora que eu garanto que você não vai pagar um centavo. Vai pelo correio de graça. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para um breve intervalo. Enquanto você pede no 0 operadora 12 21 27 31 21. A revista procura da verdade. E a gente volta com a Gi. Com as suas perguntas. As suas dúvidas. Aqui no nosso Entre Família. Muito bem. Estamos de volta, senhoras e senhores, aqui no nosso Entre Família. E falando, inclusive, sobre moda, sobre modéstia cristã. Que tal, Suzane? Uma peça coringa. Aquela camisetinha gostosa que representa o vestir a camiseta daquela TV, daquela rede de novo tempo que você tanto gosta. E outra, proporcionando não só aquele pretinho básico, mas aquela qualidade, aquele bordadinho no azul, no amarelo, tanto para as mulheres. Uma dica, está chegando o dia das mães, hein, papai, hein, filhão? Mas também para o papai, para o filhão, para as crianças. Mas temos uma gravadora que tem um presente, um kit especial para a mamãe, um kit especial nesse mês. E aí? Olha só, Cris, você falou sobre a camiseta. Ela está aqui. Que impressionante. Que legal. Olha aqui do meu lado. Está aqui o manequim. Essa cor é maravilhosa. Verdinho. Gente, essa camiseta, eu sei que tem muita gente que é super interessada nessa camiseta, morre de paixão. A galera, quando vem aqui, corre na lojinha para poder comprar. Está rindo o quê? Não, quase que eu abracei o boneco que eu fiz aqui. E aí, a gravadora começou, a gravadora começou disponibilizando a preta, a camiseta branca. E agora, gente, eles estão fashionistas. Tem várias cores. Olha só, tem essa aqui, azul, maravilhosa. Tem amarela aqui, o Davi, inclusive, o filho do Cris, está ali usando. Vem cá, Davi, vai ser o nosso modelo. Olha o jeito que ele está hoje aqui. Ele vem com o carachá da mamãe aqui. Nossa, que delícia. Rapaz, vamos abrir isso aqui para mostrar. Olha só. Que bonito. Está aí com o amarelo, o Davizinho. Obrigado, o Davizinho. Gente, essa aqui é uma oportunidade para andar a família toda uniformizada, né? Olha, tem esse rosê, esse verde. Eu estou nessa paleta, sabe? Eu estou amando verde. Apesar que agora eu acabei pegando essa aqui de novo, a preta. Goiaba. Essa preta aqui, eu vou te dizer. Gosto por demais, porque aí você vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. E você vai para a casa de alguém, às vezes. Aí o pessoal, Cris, eu só vou usar aqui rapidinho. Esse usar rapidinho, eu acho que já fui na casa uns dois amigos. Não devolveram? Não voltou. Até estou cobrando ao vivo aqui. Porque mais uma vez eu peguei essa preta aqui, tá? Mas faz o favor de devolver, porque é 2V e tal. Mas isso é necessidade de legal. Você não precisa só pegar do Cris. Você pode comprar de um preço maravilhoso. É só você ligar agora 0 operadora 12, 21, 27, 30, 29. Ligou agora 0 operadora 12, 21, 27, 30, 29. E você pode comprar, olha, um kit todo especial. Será que a P cabe em mim? A P cabe em mim? Eu acho que você vai bagunçar esse microfone. Tem o cabelinho e umas coisinhas mais. Mas se você quiser tentar, pode tentar. Ixi, o Eliakim vai ficar chateado comigo para bagunçar o microfone. Eu acho. Olha só, e além disso, tenho aqui também essa agenda de oração, Cris, que eu acho maravilhosa. Maravilhosa, no Lugar de Paz. Mostra aqui com essas suas mãos de modelo. Olha só. É uma agenda de oração do Lugar de Paz. E foi criada, né? Obviamente, pensando na questão da oração mesmo. Então, tem o campo aqui de pedidos, de agradecimentos. Tem as orações intercessórias e as orações respondidas. Eu adoro essa agenda. Dá para você marcar aqui a data, né? Para você ter esse registro. É muito legal, né? E acho que é uma forma organizada da gente poder orar pelas pessoas também. Tem mais as canequinhas. Tem canecas maravilhosas. Tem os trabalhos, né? Os trabalhos especiais que você tem. Tá show. E acessa o site lá que você vai ver, novotempo.com.br loja. Vou pegar para mim, para mim. Vai ser benção. Não pode, não. Ah, não pode? É rouba bíblia também. Ali tem um mandamento, né? Não roubar asas e tal. Gente, não, eu estou só zoando, gente. Porque eu já tenho a minha. Eu escolhi... Vou anunciar. Depois, quem me segue no Instagram vai ver. Eu já peguei a minha dessa cor, vermelho, e escolhi para o Otto também. Vamos ver o tempo aqui do programa, 0, operadora 12, 21, 27, 30, 29. E quem dá um pulinho no meu Instagram, eu presentei a Silvia. Presentei a Silvia lá. Inclusive, marquei a gravadora, marquei o link para você comprar sua camiseta. E escolheu a mesma cor que eu escolhi, vermelho. Eu escolhi preto para mim, e a Silvia e o Davi de amarelo. Vermelho para mim e pronto. É, de amarelo. Ah, vai ficar tão lindinho de vermelho. Os dois foram de amarelo e eu de preto. A minha não chegou ainda, mas já já vai chegar. Agora, Suza, se eu me permito agora... Sabe que tem gente que veste a camiseta desse programa e quer saber qual camiseta vai usar, qual camisa vai usar, que roupa vai usar. E tem a Gi aqui para isso. Então, é você na tela como prioridade. Meu querido e minha querida, bora lá. Está chegando aqui, Gi, é a Márcia. E ela fala o seguinte. Gostaria de saber... Podemos usar maquiagem para ir à igreja? E pergunta número 2. Podemos quebrar o cenário? Não, brincadeira. Só um barulhinho aqui, mas não quebrou. Voltamos à pergunta número 1. Nossa, eu me desconcentrei agora na pergunta. Se podemos usar maquiagem para ir à igreja? Boa! Tudo que você usa para potencializar a sua beleza e não exagerar e não deixar além, é maravilhoso. Eu acho que isso é algo, sim, legal, bacana. É o equilíbrio. Mas eu queria te perguntar, para a igreja tem um jeito assim, uma intensidade que talvez de repente para um casamento seria um pouco... Ah, com certeza. Porque assim, para a igreja na realidade ou para o seu trabalho, você não precisa estar com aquela coisa pesada, carregada, olho muito marcado ou boca muito marcada. Você pode estar com uma maquiagem mais leve mesmo, sem problemas nenhum. E eu acho que até mais, assim, não é nem questão, sabe, da modéstia ou não. É questão do bom senso. Mais uma vez, voltando lá, você está indo para quê? Está se maquiando para quê? Né? Fica aí a reflexão. É essa a reflexão. Vamos pensar sobre, eu acho que isso é um bom norte. Esse para quê é tão profundo. Nossa. E aí, acho que com isso a gente pode até chamar mais interações, né, gente? Vamos. Vamos lá, que tem gente mandando de looks aí. Manda, coloca. Olha, Luciano, que elegante. Boa tarde para você também. Essa é a roupa que uso para servir a Deus. Eu adorei, Luciano, que você mandou essa foto para a gente. Está maravilhoso, né, Gi? Está. Um terno. Muito legal o terno. Ele está combinando a camisa com o terno. Você viu que eu tentei ver qual monitor que eu consigo enxergar mais. Ai, tadinha da Gi. É, a camisa com o terno está muito legal, é da mesma cor. O ideal é que, quando você usa um terno mais claro, evitar a camisa muito escura. Isso para ficar mais elegante mesmo dentro do estilo masculino, tá? Então, se o terno é mais claro, a camisa tem que ser mais clara do que o terno. Ok. Ela não pode ser mais escura do que o terno. Ah, legal. É, essa é uma dica de ouro, assim. Sabia, Cris? Sabia. Carrega demais, aí você inverte, né? Você inverte, senão você fica carregado, tudo. Mas o Luciano conseguiu colocar aí a intensidade das duas cores legais. Uma coisa que eu aprendi com a Gi também é que você tem que ter uma peça de destaque, mais ou menos assim. Outras duas ali no máximo, mas uma para não concorrer com a outra, a Gi me deu esse toque para você. Inclusive, um dia ela nos mediu aqui. Parabéns, e mudou a vida do Cris. Ela nos mediu aqui. O certo é você medir o seu corpo para saber se você tem mais perna ou mais tronco, porque aí você compra uma peça adequada para isso. Para outro. Ah, isso eu sabia. Por isso que eu adoro as ombreiras. Minha professora está aqui do lado. Ah, eu acho demais essa dica. Vamos a mais uma foto? Quem está aí, Cris? Bora lá. Está chegando por aqui. Elaine Hartling. Olha que nome bonito. Adorei. E Gi, ela fala o seguinte, boa tarde. Eu procuro sempre separar a roupa adequada para ir à igreja, buscando sempre o bom senso de cada estação. Olhem, de cada estação. E modéstia também. Um abraço a todos. Ela quis dizer que também segue a questão, né? No qual a estação grita, que você falasse sobre a estação. Muito legal. Eu achei muito legal falar sobre isso. Todo mundo acha que é assim, ah, eu tenho que usar blazer, né? Eu tenho que usar a manga comprida. Não necessariamente, muito pelo contrário. Às vezes você vai começar a se sentir tão desconfortável que você não vai se concentrar em nenhuma mensagem ou reflexão que está sendo passada ali. Então, assim, você sente muito calor? Não tem problema você usar uma manguinha mais curta, os homens usarem a camisa de manga curta. Não tem problema nenhum. Desde que, mais uma vez, seja algo agradável, bonito, harmônico com a sua beleza. O problema da moda, como um todo, é que as mulheres começaram, às vezes, a se vestir um pouco mais masculinas para trazer esse poder, principalmente no mercado de trabalho. Então, começou o terno. Isso a Chanel começou a trazer muito. Tirando já o vestidão, colocando calça para as mulheres cavalgarem, porque era o que tinha mais na época. Só que hoje a gente não precisa disso. Eu acho que dá sim para a mulher ser muito feminina, elegante e mostrar que ela é uma excelente profissional, sem precisar usar artifícios das peças masculinas, digamos assim, ou mais quadradas. E até a gente estava comentando aqui no intervalo, falando, ah, se eu vou falar lá na frente na igreja, se eu vou cantar, eu preciso ter uma roupa diferenciada? Precisa, por uma razão. Imagina que todos os olhares estarão somente para você. Então, você precisa ver se aquela roupa, às vezes, sentada, no dia a dia, não é tão transparente. Você está lá na frente, a luz é mais intensa. O que acontece? A roupa fica mais transparente. A camisa masculina ou o terno fechado é unidos venceremos. Ou seja, eles estão assim, quase abrindo. Ou, às vezes, a altura que você tem ali, você vai estar numa cadeira. No normal, está tranquilo. Agora, se você tiver que sentar na plataforma lá e ela está mais alta, ou seja, está em um nível diferente. Exato. Então, a Eliane que mandou aqui a interação, se até quiser colocar mais foto, pode colocar. Ela está muito bonita, com uma saia mais midi. Então, tudo isso a gente toma cuidado. Quando eu vou palestrar, a gente acha que é uma coisa só da igreja. Não. Se eu vou palestrar, eu normalmente tento ver o local onde eu vou palestrar. Já errei e ainda vou errar. É normal. Porque eu não conheci o local, gente? Porque eu não conheci o local. Então, às vezes, você vai com uma roupa... Eu fui para o Rio de Janeiro com aquela concepção, ou estou no São Paulo. Cheguei lá, passei um calorão. Por quê? Não era o estilo de roupa. E aí, você caminhando no palco, você tem que ver, será que essa saia vai ficar subindo? Ou o vestido, eu vou ter que ficar puxando, sabe? Ou a roupa vai enganchar em alguma coisa. Tudo isso faz parte. Você não pode tirar o foco. Se aquilo incomoda, imagina eu ficar assim. Daqui a um tempo, isso daqui não vai incomodar? Vai. Vai tirar o foco do que eu estou falando. Exatamente. Você entende que nem tudo a gente vai colocar como errado, certo, pecado? Não. É o bom senso. Até essa questão da transparência, né? Talvez para alguns pensarem assim, ah, e aqui eu acho que a gente não está falando do pensamento em si em relação à transparência, mas o quanto aquilo acaba incomodando por uma questão visual, né? Ou às vezes até desconforto e agonia na gente que queria talvez até ajudar a irmã lá numa situação assim. Então, eu realmente concordo super com isso aí. Tem mais uma foto aqui de telespectador. Será que é um homem? Será que é uma mulher? Olha, a Fernanda Muda, de Angola. Gente, eu acho que a Fernanda já mandou uma foto, porque eu lembro assim, ó. Super estilosa. Estilosa. Muita carinha de modelo. Ela está dizendo assim, ó, saudações amados para você também. Fernanda, obrigada pela sua foto. Você é muito estilosa. Esse é um dos meus looks confortáveis para ir à igreja. Será que estou mal vestida? Jamais. De forma nenhuma. Está lindíssima. Você viu que ela misturou três cores muito bem. O preto do blazer, ela tem uma altura legal. Isso também vale a pena, sabe? Às vezes o desconforto visual é gerado porque você não entende muito do seu biotipo. Você entender do seu biotipo é fundamental para você falar, será que essa roupa vai ficar legal ou vai ter essa coisinha, esse desconforto? E tem muitas pessoas que me perguntam assim, Gi, por exemplo, homens e mulheres com roupas muito apertadas, está fora do contexto? Está, está fora do contexto. Não só porque está feio, está deselegante. Você, eu nem vou entrar aqui na questão de fazer o outro, imaginar coisas, porque daí também a cabeça do outro precisa ser purificada aí. Mas está feio, está deselegante, não é legal, gente. Tem que ter uma roupa bonita, alinhada. Eu brinco, a Pathy está me assistindo, um beijo, Pathy e a Gabi, elas às vezes vão comigo, minhas amigas, vão comigo comprar alguma roupa, elas falam, ai, fica linda. Eu falei, amiga, olha isso, com o meu tamanho de perna, de quadril, disse, não vai dar. E ainda sou baixinha? Não dá, gente. Gente, então assim, a gente tem que pensar nisso com muito carinho. E a Fê está linda. Está linda, né? Como é que é o nome daquele estilo mesmo? Aquele estilo vai ser um despojado urbano. O despojado urbano. O despojado urbano. Ela misturou ali uns dois. O da Yasmin. E eu acho muito bacana essa questão toda aí. Uma hora a gente podia até falar sobre questões de... Porque eu acho que também, não estou falando que idade, X, mas a mulher sente a necessidade às vezes de dar uma mudada que algumas coisas não... O homem, eu mesmo, né? Chegou um momento que eu estava com o cabelo um pouco mais compridinho, repartido, eu disse, cara, parece que o... Normal, Cris, a gente ter essa mudança. E aí o que acontece? Eu tenho diferença da Silvia, de 10 anos, a minha esposa. E ela tem uns lookzinhos, eu esqueço às vezes que ela é 10 anos mais nova do que eu. Ela gosta de umas florzinhas e tal. Esses dias eu estava conversando com as meninas aqui, vai trocar um pouquinho de idade? Você vai buscar um look que segure mais uma outra fase? Que está tudo bem. Aí que você vê essa questão de que, às vezes, a tua idade vai pedir uma outra forma de você se portar, porque você vai querer... E não é pressão social. A minha idade está pedindo menos salto. A minha coluna já está pedindo menos salto. E não é questão, ah, pressão estrutural, não é isso. É a questão que, naturalmente, o poder da indumentária é outro. É natural isso acontecer. E tudo bem, não vamos ficar com esse preciosismo. O que, antigamente, uma pessoa podia usar uma roupa mais curta, mais alinhada, eu costumo brincar que duas mulheres podiam usar minissaia depois dos 70. Hebe Camargo e Dersi Gonçalves. Se você não é nenhuma delas... Não, amor. Não use. Porque elas eram um ícone, elas já eram uma personalidade, um avatar. Você entende que elas já transcediam de quem elas eram e aquilo ali era o personagem delas que elas criaram. Então, faz parte do contexto delas. Gi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Sempre tão bom. E eu acho que para esse assunto foi sensacional, mais extraordinário ainda. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão que queira falar, pode falar comigo na rede social, que eu sempre tento responder todas vocês com muito carinho. Então, está aí, passando na telinha, arroba Gi Westphal. É um nome diferente, muito chique como a dona. Então, está passando na telinha para você copiar certinho, né? W-E-S-T-P-H-A-N. Começou a colocar Gi, W, já vai aparecer. Gi, W já aparece, porque ela é exclusiva. Então, já corre, segue lá, manda sua dúvida que não deu tempo aqui, que ela te ajuda, tá? E muito bem, e vamos agora, na sequência, tem alguém que também representa, se veste muito bem. Teruzinha, Teru, além. Porque ela consegue ainda, ela ser elegante, comunicadora e ainda cozinhar para você e trazer muitas pautas. Então, segura que já, já, olha, colhadinho com o nosso programa, vem aí o Vida e Saúde. Mas, olha, calma, já coloca na sua agenda, porque amanhã, às duas e meia da tarde, a gente quer falar com você, que pega o seu menino, pega a sua menina e faz assim, olha aqui. É tetra, é pentra, ou olha o prêmio que eu ganhei, tal, tal, tal. Filho, mas não é um troféu, Suzane. Exatamente, estava aqui buscando o nome, que eu adorei, como a produção colocou que essa produção dentro de família, ela não existe, ela é surreal. Sou filho, não troféu? Esse é o tema do nosso programa de amanhã, estou ansiosa para aprender sobre esse assunto, é um assunto novo para mim, é desse ponto de vista, né? A gente tem esse orgulho e tal, mas o que pode ser complicado para a cabeça dele, que tipo de pressão a gente coloca? Porque eu acho que é natural a gente sentir orgulho, porque a gente se empenha tanto, né? Crisinha, educar, arrumar e tal, e quando a criança faz assim, você pensa, meu Deus. Quando você projeta tudo que você não fez nele, para ele cumprir também uma lista. Claro que tem que melhorar, a geração tem que melhorar. Mas a diferença de melhorar e quebrar ciclos ou projetar seus sonhos? Vamos defender esse limite. Ai, ai, ai. O limite. As duas e meia da tarde, ó. Beijo, obrigado pela audiência. Beijo, obrigado pela audiência.